São 11 horas e 56 minutos, já estamos de volta com o Agora, o programa da comunidade. Começamos este bloco com a sua participação e audiência e destacando mais uma reintegração de posse determinada pela justiça no Tarumã, na zona oeste da capital. Pelo menos 200 homens da polícia militar estiveram lá hoje pela manhã, logo no início da manhã, para retirar 300 famílias, é destaque que você acompanha na tela do programa Agora, solta aí, diretor. A propriedade é particular, o local foi invadido há seis meses, 300 famílias, entre elas muitas indígenas, foram retiradas. A operação começou hoje às 6 horas da manhã, nessa operação nós temos 200 homens do comando de policiamento especializado, com apoio também de 50 homens do comando de policiamento metropolitano. Não houve confronto, não houve nenhum tipo de conflito, as famílias estão se retirando e a previsão é que tudo termine muito bem aqui na reintegração. A área foi isolada por motivo de segurança, a imprensa não teve acesso. Houve desespero dos moradores que chegaram e não puderam entrar. Só que é de lá pegar as minhas coisas, entendeu? Aí vão jogar as cordas aí tudo dentro do baú, como um bicho, ninguém é bicho, ninguém é bandido. Alguém mora aí porque a gente não tem oportunidade para ter uma casa. Minha mãe está doente lá dentro, passando mal e não pode entrar para tirar ela de lá. Segundo a polícia militar, a ação deve diminuir a violência no local, porque só na semana passada, dois homicídios foram registrados. E esses homicídios podem ter ligação com a disputa de terras na Apatarumã, que é uma área de proteção ambiental que vem sendo alvo de diversas invasões nos últimos 10 anos aqui na capital amazonense. Infelizmente, você observa que nós não temos imagens lá da área onde era feita, onde era cumprido o mandado de reintegração de posse. A polícia militar isolou a área, impediu a entrada da imprensa, o que eu acho que não era necessário, porque não havia nenhum perigo à integridade física dos jornalistas. É importante que o jornalista entre para fazer a cobertura in loco, quando não há nenhum perigo, quando não se oferece nenhum tipo de perigo à integridade física dos jornalistas, aquelas pessoas que estão ali, os profissionais de imprensa que estão ali para fazer a cobertura jornalística dos fatos. No entanto, 200 policiais foram utilizados para cumprir o mandado da justiça de retirada dessas 300 famílias. Algumas se diziam indígenas. E aí você se pergunta, bom, mas se tinham famílias indígenas, cadê a polícia federal que não estava no local? Constatou-se ao longo dos últimos 30 dias, quando essas famílias receberam a informação que deveriam deixar ali a área de terra voluntariamente, que essas famílias que se diziam indígenas, na verdade, não se tratavam de famílias indígenas de fato, porque não conseguiram comprovar a origem indígena. Isso se faz por meio do registro administrativo de nascimento indígena, o RANI, que é a identidade do índio. Então essas famílias não conseguiram comprovar isso, apesar de se dizerem, se auto-intitularem indígenas, não conseguiram comprovar. Daí você entende que dentro dessa reintegração de posse e retirada dessas famílias de uma área de proteção ambiental, de um terreno também que é particular, não havia, portanto, indígenas de fato, daí não ter a presença da polícia federal. São 11 horas e 59 minutos, quero continuar falando ainda desse processo de invasão. Uma pena não termos as imagens lá de dentro. Mas nessa área aqui, não sei se você recorda, teve um conflito entre pessoas por conta dessa terra, que fez com que parte dessa família de supostos indígenas agredissem um caseiro e a família dele, e crianças, inclusive. Você lembra que teve uma criança aqui que saiu com um corte de peçado na cabeça? Você lembra bem disso, não é, Marcelo Asmar? É para você ter uma ideia de quão grave é o conflito fundiário nessa área do Tarumã. Agora, o poder público, Amaral, é bom que se diga aqui, ele tem recursos para que se evite, ou que pelo menos o mais rápido possível se retirem essas pessoas daí. É preciso, é necessário que o poder público atue com a maior brevidade possível. São seis meses que essas pessoas estão aí. E a gente aproveita mais uma reintegração, já deve ser aí, não é a primeira, que a gente mostra só esse ano aqui no programa da Comunidade, para avisar. Não caiam nesse conto do vigário. Essa história de que tem advogado, que a terra não tem dono, que não sei o quê, você gasta tijolo, você gasta as suas economias, compra madeira e depois vai tudo virar aí em túlio. Porque quando é reintegrado, entra caminhão, entra atrator, entra tudo e tem que sair do terreno. Se o terreno tem propriedade, não vai para lá tentar tomar propriedade dos outros, porque no final das contas vai ter uma ordem judicial e vai te tirar do local. Aí não adianta chorar o leite derramado. Então evite esse tipo de invasão, porque não tem para onde correr. A justiça vai determinar a retirada dessas pessoas, Amaral. O trauma é enorme. Além do passivo ambiental, do impacto ambiental causado em uma área de proteção, a gente tem também um impacto social enorme. Agora há pouco nós mostramos aqui a imagem de uma senhora chorando, porque não sabe o que fazer com as coisas que ela levou para dentro de um barraco construído na área de invasão. O nome disso aqui é impacto social. É a destruição das expectativas de uma pessoa que foi levada a acreditar que ficaria em uma área de terra e que conquistaria ali um terreninho e que ali, dali, não sairia. E aí, de repente, ela observa que vem chegando um trator. O trator vai destruir a casa que ela construiu, como bem disse a Márcia Lasmar, com algumas economias. E o resultado disso é, como falei, o impacto ambiental de uma área que foi desmatada e que é de difícil recuperação e o impacto social sobre a vida de pessoas que são levadas a acreditar que teriam uma casa. É absurdo o que acontece com esse comércio chamado invasão de terra na capital amazonense. Continuamos com o Agora o programa da Comunidade 12 e 2. Boa tarde para você que está chegando agora. Vai acompanhar informações sobre mais uma suspeita de bomba. Quem explica o caso para a gente é o repórter José Carlos Amorim, na tela do Agora. Olá, Amaral e Márcia. Nós estamos, nesse momento, em frente à escola Antônio Encarnação Filho, no Lírio do Vale, na zona centro-oeste da capital. E, nesse instante, Amaral e Márcia estão tendo uma ameaça de bomba na escola. Como vocês podem ver aqui, o carro do Grupo Marte, da Polícia Militar Antibombas, já está no local. Eles já estão lá dentro da escola. Supostamente, a bomba está no banheiro. A gente conversou com o tenente do Grupo Marte. Ele contou que o objeto, supostamente, pode ser, sim, explosivo. Está com materiais eletrônicos associados a ele. E eles vão precisar fazer a detonação aqui mesmo, na escola. E contaram já à diretora que a parede, o muro, vai ficar danificado por causa disso. Toda essa área aqui, Amaral e Márcia, essa rua vai precisar ser isolada, porque a explosão vai ser muito forte. A Polícia Militar já aqui. Eles estão esperando a ambulância do SAMU, em caso de emergência. E, como vocês podem ver, essa rua, essa área, a Polícia Militar já está fazendo guarda, nesse momento, e nos próximos instantes, certamente, eles irão fazer a detonação do possível explosivo. Os alunos já foram tirados. Não tem mais ninguém dentro da escola, além do Grupo Antibomba. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, José Carlos Amorim, pelas informações. Me dá imagens da Avenida Laguna, no Lírio do Vale, onde está localizada a Escola Raimundo Encarnação Filho. É nessa escola que eu voto, Marcia Lasmar. Antônio, perdão. Antônio Encarnação Filho. É nessa escola que eu voto. E aí me vem uma lembrança, exatamente do período de eleições. Entenda bem uma coisa, meu amigo. Faz dois meses, faz dois meses que a primeira ameaça de bomba surgiu também na zona centro-oeste da capital. Observe bem. Faz dois meses e até agora, nem imagem de câmera de segurança, nada, nenhum resultado de investigação que aponte para os responsáveis que vêm fazendo. Uma brincadeira de mau gosto nas escolas públicas de Manaus. E isso também acaba sendo uma tentativa de desqualificação do sistema de segurança pública. Será que não vai ter uma resposta? Porque eu acho que essa aqui já é a quarta. Já é a quarta, quinta, quinta ameaça de bomba. Ontem na zona norte, também numa escola estadual aqui da cidade, também houve mais uma ameaça de bomba. Quer dizer, alguém está soltando aí, não sei qual é a intenção real, se é ferir os alunos ou se é causar aí um pânico na cidade. Mas ontem teve outra escola com uma ameaça de bomba e hoje mais uma que vai acabar trazendo prejuízo para o patrimônio aí, Amaral. Quinta ameaça, resposta da polícia, quero saber como é que andam as investigações. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, diretor, são 12 e 5. Me dá aí as informações da mãe de criação de uma criança de 5 anos, acusada de agredi-la, mas agredi-la fisicamente, uma barbaridade mesmo. Ela foi presa hoje pela delegacia especializada na proteção da criança e do adolescente da zona oeste da capital 12 e 5, destaque na tela. Condenada por tortura, a madrasta foi presa hoje em via pública. O relatório médico do IML comprovou que as lesões têm menos de 60 dias e apresentou traumatismo craniano, escoriações, hematomas pelo corpo, ferimentos causados por faca e desnutrição na menina de 5 anos. A princípio, a madrasta disse que a menina teria se machucado sozinha durante uma queda. Agora, ela confessou os maus tratos, alegando não gostar da criança por ser fruto de outro relacionamento. O depoimento da criança realmente nos causa, ainda que na delegacia já trabalhamos há bastante tempo, muita tristeza pelo sofrimento que essa criança passou. Ela nos relata das lesões praticadas contra ela, seja no momento que ia se alimentar, apanhava por conta disso, seja na hora que ia tomar banho, apanhava por conta disso, seja na hora que a madrasta iria cuidar das feridas que existiam no corpo, onde a própria madrasta, depois de passar as folhas nessas feridinhas, fazia essa criança comê-las. Ela vai ser encaminhada à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O pai disse que não presenciou as agressões, mesmo assim foi indiciado por omissão à tortura. A criança continua hospitalizada e deve ir para uma instituição, até que o avô, que foi quem socorreu a menina, seja considerado capaz de cuidar dela. Ao menos uma pessoa responsável aqui, no meio disso tudo, né? Que é o avô. Volta a sair mais do avô aí, Cristiano Loureiro. Porque eu acho um absurdo um pai, daqui a pouco eu falo da madrasta, mas eu acho um absurdo que um pai veja a filha nessas condições de subnutrição, espancada, com diversas escoriações pelo corpo e achar isso normal. Mas é absurdo. É claro que é conivente. E é tão responsável quanto a madrasta. Isso aqui é o avô que resolveu denunciar o caso, que resolveu denunciar um absurdo. E a justiça deve entender que ele é responsável pela criança e colocar a criança num ambiente seguro. Isso aqui é a madrasta e o pai. A madrasta está presa. O pai também deve responder, porque foi omisso. Agora, uma pessoa que age com uma monstruosidade. Essa criança foi torturada. Essa criança de 5 anos passou por sessões de tortura, meu amigo. Você sabe o que isso significa? Isso é um absurdo. O que é que é? Segura essa imagem aí. Uma pessoa que tem um desvio de comportamento. Não pode ser considerado um ser humano normal. De tratar uma criança de 5 anos, uma menina indefesa, que passava fome, passava fome, era agredida e torturada. Eu vou pedir só para colocar uma vez aqui a imagem da criança. Não mais que isso. É só para você que está em casa entender o quanto foi conivente o pai. Ao perceber que a criança, que estava magra, subnutrida, com ferimentos pelo corpo inteiro. Meu amigo, a criança estava com traumatismo, está com traumatismo crâniano. Ela sofreu uma porrada tão grande na cabeça que quebrou o crânio. Magra, coitadinha. Olha só, subnutrida, desnutrida. E será possível... Está bom, tirei mais, diretor. 12 e 9. Será possível que o pai não viu isso? Ou será que ele também apanhava da madrasta? Não, faz sentido. O diretor está falando que ela aqui chega a estar com as bochechas fofas, né? É, porque vai ver que ela comia a comida dela, comia a comida da criança, a do marido, de todo mundo. Não sobrava para ninguém, né? Só sobrava porrada. Mas agora vai responder pelos crimes que cometeu. E eu espero, mais uma vez, que a justiça não vire-se de costas para um caso como esse. Brutal, Marcelo Asmar. Amaral, a gente verifica que o pai ali também está gordinho. O pai não está magro, não. O pai também está ali, olha, ali, dizendo que não conhece ninguém, que não via nada. Não percebia a filha definhando, dia após dia, emagrecendo, desidratada. Que além de passar fome, também passava sede. Não percebia isso? Agora a gente vê o carinho das pessoas que receberam essa criança, que não a conheciam, mas são pessoas normais, cidadãs, seres humanos. Colocou uma faixinha cor-de-rosa na cabeça da criança para demonstrar carinho, cuidado. Coisa que ela não via com esses dois doentes. Os dois. Olha o pai aqui, está gordinho também, o pai não está magro, não. Entendeu? Também é um doente. Uma pessoa que precisa mais do que a... Os dois precisam de ajuda extrema, porque são pessoas doentes e precisam de justiça. É isso que eles precisam, Amaral. Não vamos mais expô-los aqui. Pode tirar os dois aí da tela, para que a gente também, dessa maneira, não acabe expondo a criança a uma situação de constrangimento. Isso é um verdadeiro absurdo. São casos que ainda acontecem muito e que precisam ser denunciados. É um absurdo que uma pessoa haja com violência com uma criança, com um ser humano indefeso, que precisa de cuidado, que precisa de proteção e tem exatamente o contrário de tudo isso. São 12 horas e 10 minutos. O que vem pela frente aí, diretor? Vamos trazer informações sobre a explosão da balsa ontem, ali na ponta do Marapatá, na orla do Rio Negro, na capital amazonense. É uma reportagem que ilustra todos os momentos. A Marquinhos Pereira e o repórter cinematográfico Anderson Luiz cobriram jornalisticamente este fato ontem aqui na capital e os detalhes a gente acompanha agora na tela do programa da comunidade. Quem navegava pelo Rio Negro logo viu a fumaça. Essas imagens foram feitas minutos depois da explosão. Ainda havia chamas na embarcação. Ei, meu irmão, sai de perto disso aí, tá doido, né? A explosão foi tão forte que pôde ser ouvida a quilômetros de distância. Só deu aquele impacto. Forte? Foi forte. O corpo de bombeiros e a marinha tiveram muito trabalho para apagar o fogo. O local, que fica bem perto do Distrito Industrial de Manaus e onde está instalada uma refinaria, foi isolado e o tráfego de embarcações interrompido nessa região do Rio Negro. Essa é uma área onde o transporte de combustíveis é muito comum e as balsas costumam atracar aqui. O impacto da explosão foi tão forte que o telhado da balsa veio parar em terra-fí. Três grandes destroços foram arremessados. Parte do convés acabou submersa. Essas fotos mostram que o interior da balsa foi totalmente destruído. O fogo atingiu outra balsa. Três pessoas que faziam a transferência do combustível de uma embarcação para a outra ficaram feridas. Dois postos flutuantes de combustíveis também foram atingidos. A marinha investiga o que causou o acidente. O Ibama também esteve no local para avaliar se houve danos ao meio ambiente. As vítimas foram internadas neste pronto-socorro. Uma delas com queimaduras graves. É o caso que mais preocupa, na verdade, que é o do Fernando de Souza Figueiredo, de 26 anos, que está internado lá na ala de queimados no Hospital 28 de Agosto. O estado dele é considerado gravíssimo. Ontem ele passou por cirurgia e respira com a ajuda de aparelhos. Ele teve mais de 60% do corpo queimado e inspira muito cuidado respirando, inclusive com a ajuda de aparelhos. É complicado a situação dele. No entanto, uma das pessoas feridas já recebeu alta ontem mesmo, ontem à tarde. E uma outra pessoa que acabou se ferindo ainda está sob observação, mas o estado de saúde é considerado estável. 12 e 13. Márcia Alasmar. Amaral, no final foram sete pessoas feridas aí, como a gente vem trazendo para você as informações. Cinco pessoas foram atendidas na hora ali pelo corpo de bombeiros e pelas ambulâncias ali do município. Chegaram e acabaram atendendo cinco pessoas do local, passaram ali pelas observações dos profissionais e foram liberadas de imediato. Ainda tem um de observação que quebrou os dois tornozelos devido ao impacto aí da explosão. E infelizmente o Fernando está numa situação bastante grave, numa situação gravíssima. E a gente espera que ele se recupere o mais rápido possível. Amaral. Inspetores da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, sob comando da Marinha do Brasil, já fazem uma investigação. Foi instaurado um inquérito para apurar as causas e as responsabilidades por esta explosão. É algo muito sério. E se você que está me acompanhando aí e conhece um pouco do retrospecto desse tipo de acidente, vai saber que já tiveram outros casos muito parecidos de explosões em balsas com mortes. Mortes mesmo. Gente que morre nesse tipo de explosão porque não segue, e isso é importante a gente falar, não segue rigorosamente os critérios. Não apenas para a transferência de combustível de uma balsa para outra, mas os critérios de manutenção desse tipo de balsa que transporta combustível e que tem ali no interior desses locais de transporte de combustível uma formação de gás, onde qualquer tipo de faísca pode ocasionar uma explosão de grandes proporções, como foi o caso desta aqui. 12 e 15, vamos mudar de assunto. Márcia Lasmar vem aí na tela do Agora, trazendo uma dica, um recado especial para você que nos assiste. Amara, eu vou falar de novo do Imecap Hair, porque todos os dias a gente está aqui conversando, eu estou dizendo para você quais são os benefícios do Imecap Hair. E eu vou comprovar mais uma vez, dá uma olhada só nesse depoimento. Há uns tempos atrás meu cabelo andava fraco, sem vida, eu fazia assim, ó, vinha um monte de cabelo na minha mão. E aí eu tentei de tudo, shampoo, creme, nada resolveu. Aí um dia assistindo televisão eu vi o Imecap Hair, comprei e comecei a tomar. Em pouco tempo eu já fui vendo diferença. Primeiro que o cabelo parou de cair e ficou com vida, com brilho, volumoso. Eu estou muito feliz com o meu cabelo. Viu? Imecap funciona mesmo. Se os seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar o Imecap Hair. Em pouco tempo você vai notar a diferença. Sabe por quê? Porque Imecap Hair é diferente. Ele age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bubo capilar. Combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Imecap Hair você encontra em todas as farmácias do Brasil. E há preços promocionais nas redes de drogarias Big Bang. Eu disse drogarias Big Bang. Imecap Hair tem a garantia de qualidade. Dive com farma. Não aceite outro. Amaral, é com você. Muito bem, agora a gente vai falar de um projeto muito bacana que é desenvolvido pelo Instituto Reino do Amanhã, que formou centenas de ritmistas nas oficinas de percussão de sua bateria mirinha. Tatiana Sobreira, que conta essa história para a gente. Toda preparação sendo afinada. A equipe toda pronta para dar início àquilo que começou lá atrás. A história do Reino da Liberdade aqui no Morro, no Reino da Liberdade, começa com esses tambores, esses repiques, pandeiros, tamborins e muito gogó, samba no pé. Mas o Jairo, que é presidente, vai explicar também não somente a realização de um grande sonho de mais de 33 anos. Mas esse sonho nasce também um projeto que é o Reino do Amanhã. Jairo, já é um projeto que hoje já é um instituto, né? É, o Reino do Amanhã começou como um projeto, na realidade uma bateria mirim, dada a necessidade de ritmistas da própria comunidade. E pensando também em fazer o social para aquelas crianças naquele momento. E daí surgiu o projeto Reino do Amanhã, que hoje é o Instituto Reino do Amanhã, que graças a Deus hoje congrega 300 crianças na comunidade, fazendo arte e educação. E fazendo com que essas crianças fiquem próximas da escola, né? Hoje a Reino Unido não existe sem o seu braço social maior, que é o Instituto Reino do Amanhã. Tá certo, Jairo, obrigada. Agora a gente vai conversar, obrigada, Jairo. O Neilo Batista, me dê o nome Batista que eu gosto, viu, Neilo? Neilo, você está aí já fazendo um grande evento que vai acontecer no domingo, que a gente já chama aí o telespectador do programa agora, para que possa acompanhar vocês. Me explica, região norte, primeira escola de samba, mirim da região, é isso? É isso. O Instituto Reino do Amanhã começa as atividades em março. Trabalhamos a arte e educação aqui no Morro da Liberdade e nos demais bairros que as crianças vêm de toda Manaus para cá. Aulas de violão, de cavaquinho, percussão, de dança, esporte, capoeira, o projeto de incentivo à leitura. Começa em março e em novembro, o ano letivo dessas crianças se encerra com o quê? Com o desfile da única escola de samba mirim da região norte. Mas tem samba no pé também, não? Muito samba no pé. Você tem? Não, eu deixo para a criançada. Ah, deixa para a criançada. Não acredito, já ia pedir para você dar uma palhinha no samba. Ou tu foste contagiado pela tua mulher, que era moradora daqui do bairro. Perfeitamente. Ela passava aqui, criança, e dizia, olha, um dia eu ainda vou participar dessa escola. Então, essas crianças que você vai me apresentar, que são crianças que foram nascidas aqui com o samba no pé, me apresenta, eu quero duas, duas. Vamos lá, vamos lá. Geoja! Geoja! Geoja, por favor, Geoja. Quem mais? Quem mais? Da Geoja a gente... Dieguinho, Dieguinho! Dieguinho! Ô, Dieguinho, chega aí, Dieguinho. Geoja, que é filha? É filha do Negão Varela, tradicional no samba. A Geoja, quando nasceu, o Varela veio da maternidade, pegou a Geoja, a recém-nascida, chegou aqui no Reino Unido e fez assim, essa é sua escola, minha filha. E de lá ela ficou. E Dieguinho, esse menino que é filho do Mestre Lica, está desde três anos de idade no Reino do Amanhã, hoje já está com 15 anos, e esses dois são símbolos do Reino do Amanhã. Você tem o samba no pé, na mão, na barriga, na cabeça e no coração? Sim. Você gosta do samba? Gosto. Nem que não queira, né, minha filha? Foi criada dentro do samba, né? Foi, né? Mas sabe também, não? Sei. Ah, quero ver. Tu tem samba no pé também ou só na mão? Só na mão. Cadê o instrumento? Cadê o instrumento? Eu quero ver. Ela daqui a pouco vai preparar. Eu quero só uma prévia. Vamos ver. Te desafio. Tu sabe que eu não toco nada disso, né? Mas eu que não toco nada. Consigo entender? Consegue. Então manda bala, vai. Caso sério. Aê! Posso pedir licença, então? Vamos fazer assim, ratificar o convite, que no domingo, a partir de que horas, em que local? Dia 30, pontapé inicial do carnaval no Morro da Liberdade da Reino Unido, com o desfile da única escola de Samba Mirim da região norte. Às 16 horas aqui na Reino Unido, é a concentração, com a escola Mirim saindo da cabeça da ponte da Maués até a Reino Unido da Liberdade, com quatro carros alegóricos, 700 brincantes, bateria Mirim e muito samba no pé, mostrando que a Reino Unido da Liberdade é uma escola diferenciada, porque trabalha a arte e educação e o samba o ano inteiro. E ó, duvida não, que eu vou estar sambando mesmo, e aqui no domingo. Vem comigo? Ô mestre, tá contigo. Senta ali a pancada. É esse ritmo bacana que a gente vai pra um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação pra você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho